Queria entender um pouquinho mais quando você comentou sobre a falta de garantias que você tinha de uma empresa produto, onde já estava consolidada você teve a oportunidade de vender e dali abraçar um desafio uma insegurança onde você não tinha era um campo em branco não tinha poucas referências, tinha pouca nenhuma garantia, como é que você se preparou para realmente abraçar algo novo aí? Na verdade, eu faço apesar de parecer louco o negócio como um todo que eu falo hoje em dia, a gente não tem cliente fixo, não tem nenhum cliente que paga nenhuma mensalidade aqui a gente só trabalha por projeto então a gente escolhe qual é o projeto que a gente quer se envolver e ao longo do ano a gente escolhe X projetos para poder estar envolvido e é isso que mantém a empresa mas quando realmente eu tive que fazer essa escolha entre a IT Brasil e a Rolik o mais interessante foi que na Rolik eu sabia e isso me incomoda um pouco, né? eu sabia exatamente o meu dia a dia durante o ano inteiro e dali pra frente eu saberia exatamente qual era o momento de planejar uma coleção nova de fotografar essa coleção de negociar com o fornecedor de lançar o produto no e-commerce de fazer a estratégia da nova coleção enfim, eu sabia exatamente isso mês a mês e isso nada mudaria isso ao longo dos anos ia ser sempre o mesmo beabá e isso assim, ó foi um grande um grande fator pra que eu pudesse escolher e abraçar a IT Brasil porque hoje a gente tá conversando aqui nesse escritório em São Paulo você onde você tá e assim o bacana é eu sei, óbvio, onde a minha empresa vai estar nos próximos anos mas que projetos vão fazer a gente chegar até lá alguns estão desenhados outros não então assim isso que é gostoso, né? de você poder tá aberto pro novo, né? porque se hoje a gente tem os projetos alinhados ao longo do tem o planejamento até de 2019 já mas a gente tem ali um espaço pra falar bom, aqui eu não vou fazer esse projeto porque entrou uma oportunidade a gente vai fazer esse vamos trabalhar com essa marca nova que tá chegando no Brasil vamos fazer assim, assim assado nesse projeto vamos gravar do outro lado do mundo então assim eu gosto desse novo, sabe? eu eu não não saberia viver como eu vivo hoje se eu tivesse um negócio de produto onde eu já tivesse um calendário datado pra sempre eu isso minaria toda a minha criatividade toda a minha o meu brilho nos olhos entendeu? eu acho que é meio isso essa liberdade que eu tenho dentro da IT Brasil hoje de falar ah tá, então durante a Copa todo mundo quer fazer projeto todo mundo quer levar influenciador pra fora e falar ah, durante a Copa IT Brasil não vai fazer nada vou atender uma na semana anterior da abertura da Copa vou fazer uma campanha com clientes fora do Brasil e durante a Copa não a gente vai ficar de boa vamos trabalhar nos projetos no semestre porque onde tá todo mundo IT Brasil não tá é bem como minha mãe falava você não é todo mundo é isso aí a rede Brasil não é todo mundo entendeu? excelente cara aqui ficou um aprendizado muito legal primeiro essa questão da originalidade ainda mais quando a gente fala de de criação de conteúdo de influenciadores é é algo que ainda talvez seja no nos anos iniciais do potencial no Brasil mas já é algo que tem muita gente boa já tem muita gente muita coisa acontecendo e o barulho o ruído já tá enorme né então pra você se diferenciar com projetos genuínos com projetos que realmente tem um impacto legal você precisa ter essa essa originalidade muito forte né então ter isso no core aí da cultura da empresa parece ser algo bem claro bem explícito e isso não tenho dúvida que é fundamental pra quem tá empreendendo e outra coisa que eu ouvi você falando que eu achei bem interessante é é que você tá trazendo uma série de características na sua organização de trabalho que são muito relacionadas ao que o futuro do trabalho exige hoje em dia que é alta adaptabilidade você pode ter planos aí de 2019 você pode ter uma visão estruturada mas não tem a mínima capacidade de prever o que realmente vai acontecer no final de 2019 com a velocidade e ainda mais no nosso país com uma instabilidade política econômica absurda então não adianta você preparar toda a sua estrutura todas as suas decisões pautadas num plano de mais de seis meses porque é gastar muita energia em algo que a única certeza que você tem que vai mudar vai mudar exatamente então você manter esse essa abertura pra espontaneidade essa abertura essa adaptabilidade em função do que for acontecendo e também em função do interesse de vocês de que tipo de projeto vocês querem abraçar que tipo de cliente vocês querem criar uma parceria legal isso não tenho dúvida que só vai trazer coisas positivas pro negócio como um todo e um foco de energia no que tem que ser focado não Tchau.